Olá, espero que seja tudo ótimo com você, eu sou o Matheus e antes de iniciarmos eu gostaria que deixasse, caso você tenha uma sugestão de tema nos comentários aí embaixo para que eu grave sobre o assunto, se é sua primeira visita aqui no canal, se inscreve, clica em gostei, ativa as notificações, dessa forma o YouTube vai te encaminhar meus novos envios. O tema do vídeo de hoje é sobre o Galaxy Tab S9 FE, eu queria gravar porque ele tem caído muito de preço, dá para ver aqui no site da Amazon o menor preço nos últimos 30 dias, está chegando próximo dos R$ 2.000,00, eu acredito que mais para o final do ano, com a chegada da Black Friday, Natal, esse tablet vai ser mais interessante. Contextualizando para quem não conhece, questão de tela, 90 Hz, uma resolução boa, acima do Full HD, desempenho 8x nos 1380, que é um processador honesto, melhor que o Snapdragon 750G, que tinha no S7 FE, então se você não entende muito de benchmark, não está familiarizado com os números, é um processador bom. Então, intermediário, roda os jogos na qualidade média e não vai ser motivo de dor de cabeça, tá? Para quem quer estudar. Sobre bateria e autonomia, esse tablet aqui é entregue de 6 a 8 horas, vai depender do tipo de uso, lembrando esse uso básico, né? Seria assim, jogar por uma hora, navegar na internet, assistir vídeo e usar o Samsung Notes. Dura isso aí, durou, pelo menos comigo, o tempo que eu fiquei com o S9 FE, tá? Sobre câmeras, câmeras simples nesse dispositivo aqui, só para escanear e tirar foto de slides, de quadros e funcionalidades, eu acho que é o principal ponto forte desse tablet, né? Ele vai ter o Moto DeX, vai ter a ONUI, que hoje é o melhor sistema operacional que a gente tem no Android para tablet, né? É a única interface que vai disputar com o iPadOS em questão de otimização e refinamento mesmo, certo? No uso diário e minha experiência com esse dispositivo, eu tive uma boa experiência no desempenho de tarefas comuns, como eu comentei, navegar na internet, streaming e uso de aplicativos gerais, tá? Porque a Samsung, ela tem uma otimização, que mesmo os aplicativos que só rodam em modo retrato, eles ficam bem integrados em modo paisagem. A Samsung força os aplicativos a ficar em modo paisagem, tanto pelo modo DeX, como no modo Android normal. Sobre jogos, o jogo que eu joguei mais no S9 FE foi o Wild Rift, rodou tranquilamente, sem muitas quedas, deu para jogar partidas ranqueadas com qualidade, assim, competitiva, então se você gosta de um jogo, dá para jogar nesse tablet aqui, coisa que eu não recomendo tanto no S6 Lite, aqui eu já me sinto mais confortável de fazer essa recomendação para jogos intermediários. E ao meu ver, o grande forte desse tablet aqui é o custo-benefício, tá? Então, é um tablet que, analisando o preço dele, R$ 2.294, a gente pode assumir que, hoje, um S6 Lite, eu vou até pesquisar aqui, para ficar mais fácil de fazer essa comparação, olha, se a gente pesquisar hoje, um S6 Lite está custando R$ 1.650, que é um tablet muito vendido também, está num preço relativamente baixo, porque esse modelo é de R$ 2.024, tá? Então, você vai pagar ali cerca de R$ 400, mais R$ 300, cerca de R$ 700 a mais, para ter o dobro de armazenamento, 2 GB a mais de RAM, um processador melhor, qualidade de construção superior, porque aqui vai ter IP68, e vai ser um dispositivo, acho que, no geral, é isso, né? Sempre melhor do que o S6 Lite em qualquer aspecto que você olha, porque tela é melhor, desempenho é melhor, armazenamento e memória RAM também, então, acaba sendo um upgrade no geral. Vale a pena pagar mais caro? Ao meu ver, no longo prazo, vale. Agora, se você está com o orçamento apertado também, pegar o S6 Lite não é o fim do mundo, tá? É um tablet que hoje, nesse preço aqui, é um preço muito bom, é relativamente barato, né? Eu acho que a questão é justamente os 4 GB de RAM que o S9 Fiat dá uma folga interessante. E, para ser sincero, o 128 GB de armazenamento também ajuda, tá, pessoal? Então, é isso. Hoje, os dois tablets, eles estão com excelente custo-benefício, ao meu ver, tanto o S9 Fiat como o S6 Lite, mas o foco nesse vídeo foi mais trazer a questão do S9 Fiat, que está com o menor preço nos últimos 30 dias, e eu acho que isso é uma tendência. O mercado de eletrônicos aquece muito no semestre final do ano, tá? De janeiro a junho é meio fraco, tem poucos lançamentos, mas agora a gente vai começar a ver muitos eventos da Apple, da Samsung, e os preços tendem a cair. Lembrando que o S9 Fiat é um tablet do ano passado, então pode ser que esteja chegando uma atualização para ele, e aí, esse período, né, que antes do lançamento do próximo modelo, costuma ter as melhores promoções, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até agora. Essa é a melhor forma de apoiar o canal. Se você tem alguma opinião diferente, deixa aí nos comentários, para eu acabar lendo. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. Tem muitos links de afiliados na descrição para esses dois positivos, então, comprando por eles, você me ajuda a manter o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.